Paz e bem, amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos paroquianos, estou passando para agradecer-vos pela generosidade, o carinho e a atenção de vocês. Nós solicitamos e pedimos a vocês que nos ajudassem a se inscrever no nosso canal no YouTube e agora nós temos um novo veículo de comunicação, Paróquia Santo Antônio de Curpí no YouTube, é o nosso canal, já alcançamos mil e cinquenta seguidores e a partir de agora já poderemos transmitir as nossas missas, então aos domingos estamos com cinco instrumentos, meios de comunicação para que a mensagem de Deus chegue até você. O nosso canal no YouTube, Instagram e Facebook com o mesmo nome, Paróquia Santo Antônio de Curpí, Rádio 95 FM, a mais FM e Ciu TV, canal 19, a pane local. Então o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, a humildade e a gratidão é o melhor presente das pessoas simples e desse sobre cada um de vocês a minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nos acompanhe amanhã nas missas, às nove horas da manhã e às dezenove e trinta, direto da Paróquia Santo Antônio de Curpí.